Desde o início do seu governo, em 2019, Jair Bolsonaro convive com uma oposição feroz nas redes sociais, mas que ainda não conseguiu emplacar uma sequência de grandes manifestações capazes de alterar o roteiro político do Brasil. Na avaliação do cientista político e professor da Universidade de Brasília, Luiz Felipe Miguel, esse cenário pode ser revertido a partir dos protestos marcados para este sábado em todas as regiões do país. Eu acho que existe uma ampliação dessa indignação na sociedade, o que significa que há uma grande possibilidade de manifestações realmente muito significativas no próximo sábado. Apesar do otimismo, Miguel admite que o nível de mobilização ainda é incompatível com a realidade dos últimos dois anos e dez meses, e defende que parte desse quadro ainda remete a um lento despertar das esquerdas após o longo período turbulento, iniciado pelos grandes protestos de 2013. Eu acho que naquele momento, quando a gente teve as manifestações pela educação, que foram as primeiras manifestações realmente importantes no governo Bolsonaro, nós ficamos também surpreendidos porque é um governo que opera numa lógica diferente. Qualquer outro governo, mesmo de direita, diante de manifestações daquela magnitude, teria buscado um espaço de negociação para reduzir o seu desgaste. O governo Bolsonaro opera com uma lógica contrária, quer dizer, é uma lógica de sempre ampliar a tensão, sempre ampliar o confronto. Mesmo antes de ser eleito, Bolsonaro já enfrentava resistência nas ruas, com a campanha do Ele Não. Em alguns momentos de seu governo, teve de conviver com protestos em defesa da educação e depois do meio ambiente, turbinados por imagens de queimadas na Amazônia e pelo desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental. Após o início da pandemia e um longo período de isolamento, os brasileiros voltaram às ruas justamente contra as políticas sanitárias do governo federal no dia 29 de maio deste ano, que marca o início de um movimento que a deputada federal Fernanda Melchiona acredita ser capaz de frear outros retrocessos, como a reforma administrativa. O fato é que nós precisamos, por um lado, dar sequência ao calendário de mobilizações que o 29 de maio instaurou com a volta das ruas, com medidas sanitárias, evidente, mas quando o governo é mais letal que o vírus, não nos caça outra alternativa, se não ir para as ruas, e ao mesmo tempo ampliá-lo. E dois, vincular a luta do fora Bolsonaro, do impeachment, com a luta contra a PEC 32, que o Lira tenta a todo momento votar aqui na Câmara dos Deputados para sinalizar os mercados, dando uma estabilidade política para o governo Bolsonaro nesse momento de crise social, crise política, crise econômica. Mesmo que descarte a necessidade de responder ao 7 de setembro bolsonarista com mobilizações maiores, a deputada federal Jandira Feghali, do PCdoB, comemora a adesão de grupos estranhos a pautas de esquerda. E agora a gente vai percebendo também que vai se ampliando o número de forças para além da esquerda. A gente já viu reuniões em que participam Cidadania, que participam PSDB, porque o isolamento do Bolsonaro aumentou. Isso para nós é mais importante no sentido da representação política do que mesmo do tamanho. A gente não está disputando tamanho, mas disputando quem de fato está indo e está mostrando insatisfação com essa política que vai sendo desenvolvida no Brasil.